Veja só a situação que esse Moto G2 chegou aqui na assistência técnica. Assista até o final que eu irei te mostrar a forma correta que deve ficar esse conector de carga. Segundo a cliente, o aparelho, ao ser conectado ao carregador, ele demora para identificar que está sendo carregado, ou seja, demora para mostrar aquele raio que fica na bateria. E por que será que isso acontece? Também ele demora para carregar. Aqui você já pode perceber que só tem dois pinos conectados, os outros estão rompidos e tentaram colocar a máscara UV, porém não acertaram. Não ficou bom. Não estou aqui criticando o serviço de ninguém, até porque eu não sei nem de onde veio, não sei de qual assistência esse celular chegou, mas vamos focar aqui no serviço. Esse pino aqui, eu irei tocar nele, você vai ver que ele está balançando. Esse fio de jump, o correto seria utilizar um fio esmaltado. O serviço ficaria muito melhor. Talvez, no dia que foi feito esse serviço, ficou bom. Só que, no decorrer do tempo, de tanto a cliente conectar e desconectar o carregador, ficou uma solda fria. Se tivesse utilizado a máscara UV corretamente, isso não teria acontecido. Então, vamos que vamos! Se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo e ative o sino das notificações. A primeira coisa que vamos fazer é remover esse conector. Não irei reaproveitar esse conector velho, até porque na parte de cima ali ele já está oxidado. Irei refazer tudo novamente da minha forma, viu? Da melhor forma possível. Nesse momento, estamos removendo o conector velho com ferro de solda. Estamos utilizando a pasta de solda e o estanho. Apenas não irei utilizar estação de retrabalho. Irei tomar cuidado para não remover esse componente. Se você ainda não tem experiência para remover sem danificar componentes, o ideal é você proteger todos os componentes que estão ao redor. E vamos que vamos, né? Coloca a ponta do ferro. Quando perceber que o conector está esquentando, vai e acrescenta o estanho. Faz isso em todos os lados e faz esse movimento, né? Para lá e para cá, para que a solda comece a brilhar. Lembrando que também devemos colocar estanho aqui nesses pinos. Pois se você não colocar, quando você puxar o conector, vai romper as trilhas. E vamos que vamos, colocando mais estanho com bastante calma e paciência, né? Aos poucos, vamos ver como está o conector. Ele já começou a balançar. Então, irei puxar ele mesmo com ferro de solda. Tirei o conector fora, agora vamos preparar a placa. Irei remover aqui esse excesso de máscara UV, né? Também alguns chamam de tinta UV. Atenção! Muito cuidado para o excesso de pasta de solda não escorrer até o microfone. Se escorrer para lá, pode não funcionar mais o microfone. Após retirar todo o excesso de máscara UV, fiz uma limpeza aqui com a escova, um pouco de álcool, álcool isopropílico. Também posso utilizar um contonete. Com ferro de solda, retirar mais um pouquinho da máscara UV que ficou aqui, né? Sempre é bom retirar todo o excesso de sujeira para que o conecto novo encaixe 100%. Você tem que fazer um serviço de qualidade para que quando o cliente pegue o aparelho, ele veja que você é um bom profissional. Não importa se você está começando na área, se você já está há um bom tempo. O que importa é que você treine e faça um serviço com qualidade. Irei estanhar aqui o conector novo. Estanhar todos os pinos. Conector já está estanhado. Agora encaixei ele para ver como é que vai ficar. Se todos os pinos irão ficar no seu devido lugar. Até aqui está tudo ok. Já soldei as laterais do conector. E agora só falta aqui os pinos principais. Aqui temos cinco pinos. Temos três trilhas rompidas, né? Irei jumpar cada uma. Esse pino aqui, ele é o pino positivo. Eu irei levantar aqui um pouco, né? Dessa parte do conector para que essa parte não encoste nessa solda. Pois essa solda pertence ao pino positivo. E se ela encostar, vai fechar um curto aqui. Após estanhar os pinos, agora vamos utilizar um pedaço de fio esmaltado. Vamos soldar aqui o primeiro pino. Nesse caso vai ser o segundo pino e não o primeiro. Porque a trilha do primeiro eu consegui recuperar. Pronto. Soldei. Agora vamos puxar aqui para o devido lugar. Devemos prestar bem atenção porque se soldar aqui também de maneira errada, vai fechar curto e vai ser pior. Aqui eu posso me orientar pelo pedacinho de trilha que ainda ficou. Então eu tenho certeza e sei que ele deve ser soldado exatamente aqui. Irei cortar aqui o excesso do fio utilizando aqui um estilete. Mas antes já irei fazer uma solda aqui nele. Cada técnico utiliza uma maneira diferente de fazer esse tipo de solda. Opa, esse erro acontece, viu? Acontece, saiu. Irei fazer novamente com toda calma e paciência. E se prepare porque isso também pode acontecer com você. Então não esquente a cabeça. Vamos tentar de novo. Vamos soldar primeiro aqui. Após soldar, agora vamos aqui. Encosta o ferro. Irei tentar ser rápido para não derreter lá onde eu soldei primeiro. Agora irei cortar o excesso utilizando um estilete. Vamos aqui com o estilete cortar o excesso. Pronto. Cortei. Ok. Vamos para o próximo pino. Aqui é o terceiro pino. Ele está com a trilha rompida. Vamos soldar aqui direitinho. E vamos tomar cuidado para que a ponta do ferro não estrague o primeiro jump que já está pronto. Senão eu terei que fazer tudo de novo. Soldei. Irei ver se ficou certinho. Colocar mais um pouquinho de solda. Pronto. Agora vamos soldar aqui no devido lugar dele. Irei alinhar aqui tudo certinho. Ponta do ferro de solda deve estar bem limpa. E agora é só colocar estanho. Soldar direitinho. E ir para o próximo pino. Pino, já estamos quase terminando. Preste bem atenção como é que vai ficar o serviço com qualidade. E lembrando que você pode fazer muito melhor do que eu. Irei colocar aqui mais um pouco de estanho. Pronto. Agora irei cortar o excesso do fio. Utilizando novamente o estilete. Vamos aqui. Cadê o estilete? Aqui está ele. Vamos colocar aqui. Aperpressionar um pouco. Não muito. Isso é puxar um pouquinho. Pronto. Cortei. Agora vamos para o último pino. Esse último pino. O último pino que está com a trilha rompida. Porque na verdade o último pino é o negativo. Mas a trilha está no local. Nesse aqui eu irei utilizar um pedaço de fio de jump mais fino ainda. Porque o fio que eu utilizei nos outros pinos. Ele não vai ficar legal aqui. Pois ele vai ficar encostando na outra solda ali. E não é legal. Vamos utilizar esse pedacinho mais fino. E vamos caprichar. Preste bem atenção. Que vai ficar 100% ok. Pronto. Soldei. Agora vamos colocar ele no seu devido lugar. Vou modelar ele para ele ficar igual a trilha original. Vamos agora modelar com bastante cuidado. É um serviço que tem que ter paciência. Se fazer com pressa não vai ficar bom. Pode dar retorno. Como? O aparelho pode voltar. Então é melhor fazer com paciência. Testar direitinho. E ter a certeza que o cliente vai ficar satisfeito. Pronto. Já modelei. Agora vamos soldar. Vamos utilizar o estanho e o ferro de solda. Pronto. Soldei. Agora vamos cortar o excesso do fio. E após cortar. Vamos conferir toda a solda. Vamos ver se não tem nenhum pino. Que está com solda em excesso. Se não está triscando uma na outra. Para evitar um corto. Vamos retirando aqui o excesso do fio. Devo tomar bastante cuidado. Para que o estilete não passe de vez. E rompa o outro jump que já está pronto. Ok. Agora vamos conferir aqui. Tudo direitinho. Tudo ok. Vamos fazer uma limpeza. Irei utilizar aqui o contonete. Um pouco de álcool isopropílico. Isopropílico. Depois. Se ficar um pouco de álcool isopropílico. Eu posso utilizar a estação de retrabalho. Na temperatura. De. 100 graus. Repetindo. A temperatura em 100 graus. Para retirar. O excesso de álcool isopropílico. Vamos prestar atenção. Ver se realmente está tudo ok. Se não tem nenhum jump triscando no outro. E aí vamos aplicar a máscara UV. Vamos alinhar aqui novamente. Deixar mais certo. Seguindo a antiga trilha. Pronto. Ficou ok. Nunca fiz um jump igual a esse aqui fininho. Ficou 100%. Agora vamos conferir tudo. Todos os pinos estão ok. Aqui tem um pedacinho em excesso. Irei cortar. Irei aplicar a máscara UV. Aqui está ok. Também não está triscando. Agora vamos fazer a aplicação da máscara. Máscara UV. Preste bem atenção. Para você ver a diferença. Do antes e o depois. E se você gostou desse vídeo. Desta aula. O link do curso vai estar na descrição. Você pode adquirir. Todas as nossas aulas foram filmadas em alta resolução. Na mesma qualidade desse vídeo aqui. Tanto na imagem como no áudio. Um áudio muito bom. Muito legal de se entender. Vamos agora aplicando aqui a máscara. E após aplicar. Agora vamos ligar a lanterna UV. E o serviço vai ficar concluído com sucesso. Vamos que vamos. Lembrando que o curso está em promoção. Você pode dividir em até 11 vezes no cartão. Não perca essa oportunidade. E faça parte agora mesmo. Quem sabe agora mesmo. Você pode ser um aluno do curso. Vamos que vamos. Pronto. Serviço concluído. Aí está a diferença. Vai demorar de dar problema. Não vai quebrar assim tão fácil. Vamos que vamos. Pronto. 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 Obrigado.